Deuteronômio, capítulo 32, verso 11 e o verso 12. Para a tua meditação, leia estes dois versos. Eu quero te contar uma parábola. Havia uma plantinha que vivia à sombra de um carvalho em um bosque. Mas havia o carvalho e a plantinha. Aquela plantinha era tão mirradinha, tão pequenininha, mas ela gostava muito de estar ali, debaixo da sombra daquele carvalho. Foi assim, desta maneira, que ela passou vários dias desfrutando daquela sombra. O carvalho não se importava com a sombra, com a plantinha que ficava debaixo da sua sombra. Ela era inofensiva. A plantinha gostava muito daquela sombra do carvalho. E ficaram ali os dois, quietinha, tranquila ali, por todos aqueles dias. Mas, um certo dia, ao amanhecer, lá longe, veio se aproximando um homem. E ele trazia um objeto em suas mãos. Era um lenhador. E ele veio chegando com aquele objeto. Era o machado. Ele foi, então, dando fortes golpes no carvalho. E derrubou o carvalho. Com a derrubada do carvalho e a retirada do carvalho, aquela plantinha ficou sozinha. Então, ela ficou sofrendo o sol que veio quente sobre ela. O vento que soprava. O sol queimava. A chuva também vinha sobre ela. O vento continuava também soprando sobre ela. E dia após dia vinha o sol, vinha a chuva, vinha o vento. E, aos pouquinhos, ela foi crescendo. Ela foi se desenvolvendo. A partir do momento que ela ficou sozinha. Ela cresceu. Foi crescendo muito. Ficou forte. Mas, tudo isso foi possível depois que o seu amigo carvalho foi embora. Foi retirado. Depois que ele foi derrubado, cortado e afastado, ela mesmo lamentando muito que gostava daquela companhia, daquele carvalho forte, como uma proteção muito útil, proveitoso para ela. Ela lamentou-se. Mas, ela cresceu. Se desenvolveu ali na sua solidão. Então, veja, Deus pode tirar de você alguns dos teus pontos confortáveis. Pontos de apoio, pontos de proteção, pontos de conforto. Deus pode retirar isto de você. Porque ele quer fazer de você uma pessoa maior, melhor, mais firme, mais próspera, forte, feliz. Veja, em um certo culto, em uma certa ocasião, foi pedido que o irmão fizesse uma oração. E ele fez ali a sua oração, começou. E, de repente, lá no meio da sua oração, ele fez um pedido. E os outros estavam silenciosamente ouvindo aquela oração. E ele fez, então, um pedido diferente. Ele disse, Ó Senhor, te peço, finca em nossas almas algumas estacas para que possamos ter aonde nos apoiar. Coloque estacas em nossas almas para que nós façamos delas os nossos apoios para que tenhamos nela condições de nos apoiar nelas quando viermos às provas, às dificuldades para que elas nos sejam pontos de apoio. Foi uma oração muito estranha, muito diferente mas é uma verdade. É uma realidade. Parece que, momentaneamente, existe proteção, existe falta de apoio. mas, veja, mesmo desprotegidos, mesmo parecendo sem apoio, nós temos consolo, nós temos proteção da parte de Deus. Que você desfrute do amor, da graça, da paz, da comunhão, da consolação do Espírito Santo de Deus na sua vida. que você sempre encontre dentro da sua alma firmeza, estabilidade e consolo da parte de Deus. Em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, se inscreva para receber novas notificações e entre em contato com os teus contatos e compartilhe estes vídeos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.